Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia pra quem vai ouvir esse áudio. Aqui quem fala é Sila Jamaica. Tô passando aqui pra esclarecer o ocorrido na festa de Presidente Sarneic, no qual tá rolando por aí o vídeo, eu falando sobre os carregadores de caixa, os colaboradores, os montadores da radiola que se não fossem carregar, eu ia descontar o dinheiro do pagamento deles. Em primeiro lugar eu quero já pedir desculpa a todos que se ofenderam sobre essa questão, porque quem não erra? Todos nós somos falhos, nós podemos errar em algum momento, e eu creio que depois que vocês ouvirem esse áudio, algumas pessoas vão até concordar comigo. Ele vai ficar um pouco grande o áudio, porque tem muitas coisas pra falar sobre essa questão, e eu vou tentar resumir aqui da melhor forma. Então desculpa a todos os colaboradores que se sentiram ofendidos, tanto da Frido como de outras radiolas, porque são só uma família, como a gente gosta de falar do movimento reggae. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, a festa do domingo lá em Presidente Sarnei, eu tive aquela atitude, por conta de o dia e a madrugada turbulenta que nós tivemos no sábado, do sábado para domingo, porque sábado a gente estreou a Frido lá no Marujo, foi a noite de estreia da Frido. E antes da noite de estreia, antes de estrear a radiola, a gente carrega o rádio lá na sexta-feira pro Marujo pra testar, tudo bonitinho, organizar, inclusive testamos a rádio lá na sexta-feira, na sexta, terminando lá três da manhã já do sábado, já de madrugada. E deixamos tudo organizado, com antecedência. E aí fizemos uma reunião com a galera pra, quando terminasse a festa no sábado, carregar a radiola pra gente poder pegar o ferro de dez horas da manhã pra chegar cedo em Presidente Sarnei, porque pelo ferro seria muito mais rápido pra gente chegar e concluir a nossa festa, porque era uma festa de contrato da prefeitura, a prefeitura de Presidente Sarnei contratou a Frido FM, como é acostumado a contratar as outras radiolas também, entendeu? Muitas radiolas tocam pra prefeitura de Presidente Sarnei. E aí a gente tinha esse compromisso pra tocar lá. E quem toca pra prefeitura de Presidente Sarnei, e vou falar aqui, iniciando já a questão do óleo, tanto faz pra prefeitura de Presidente Sarnei como outras prefeituras, a gente faz o acordo no valor X do contrato da radiola e o abastecimento do gerador e do caminhão, né? Isso aí fica por conta das prefeituras. Beleza. O que acontece? A gente terminou de tocar lá no Marujo e a gente fez um compromisso com todos de quando terminasse a festa, a gente carregar a radiola pra chegar cedo, né? Sete horas da manhã, oito horas da manhã, a gente sair pra pegar o ferro de dez, né? E aí, a gente tinha esse combinado com todos os nossos funcionários, né? Mas quem vive no movimento reggae, quem acompanha as radiolas, sabe que são pouquíssimos, pouquíssimos funcionários carregadores de caixa que tem um compromisso de não beber à noite pra ficar lúcido, pra quando for precisar pra carregar numa malocorrência dessa aqui, pra outro lugar, tá pronto, tá lá intacto pra poder trabalhar, entendeu? E sendo que o cara tá indo trabalhar, independente de ser uma festa, alguma coisa, ele tá recebendo, que graças a Deus a Frida, a gente sempre pagou super bem os colaboradores, tanto faz DJs como carregador de caixa, tudo. Meu motorista, eletricista, todos recebem passagem, café da manhã, almoço e janta na Frida FM, todos. Aqui é de praxe, pra ir pro galpão, pra ir pra casa, tudo é pago pela Frida, entendeu? Café da manhã, almoço e janta, tudo é pago pela Frida, tudo, né? Então os caras são bem remunerados pra isso. Então a gente precisa manter uma linha de comprometimento, de organização, que no caso foi falha da nossa equipe no sábado lá no Maru, já a festa terminou 3 da manhã. Um dos carregadores se zangou com o restante da equipe, foi embora. Dos 6 que a gente tinha, um foi embora, ficou só 5, né? A radiola do Marola tava lá com a gente, fez a abertura da festa pra gente. Tinha só 4 carregadores, só 4 montadores. E ele ia tocar no domingo, tocou no domingo no dito e feito no Ribamar, né? Quando terminou, eu fiquei chateado, mas foi por conta disso, porque quando terminou a festa, a radiola de Marola com duas colunas de 14, praticamente do mesmo padrão da Frida, com 4 carregadores, conseguiram carregar a radiola, se manteram organizados pra começar a carregar a radiola 3 horas da manhã, assim que terminou a festa. No máximo 3 e meio, já estavam colocando a radiola pra cima. Conseguiram carregar a radiola, eu saí do Marujo às 6 da manhã. Às 6 da manhã, tá? Pra quem tá me criticando por aí e tal, pela história toda, mas não sabe o sofrimento. E eu não tô aqui me reclamando, me queixando do sofrimento, porque não há vitória sem luta, o cara tem que lutar pra poder ter a vitória, pra poder ter alguma coisa na vida. Então a gente trabalha, a gente luta, rala mesmo pra poder se manter, né? Então, a Frida FM parou, a festa parou lá, 3 horas da manhã, que era pra todo mundo carregar a radiola às 3. Dois dos cinco que sobraram, saíram, disse que pra lanchar, com tanto lanche, com tanta comida que vende à frente do Marujo, antes de terminar a festa, poderiam ter ido lá, comido o que eles queriam comer, se não tivesse dinheiro pedir, a gente adiantava, dava dinheiro pra eles comer. Pra o quê? Quando desce o horário, a gente tá lá no ponto pra poder carregar a radiola e viajar, entendeu? Saiu o mais cedo possível pra poder organizar as coisas. Isso não aconteceu. Dos cinco que ficaram, dois foram pra o anel viário e ficou três. Os três que ficaram não davam conta de desmontar a radiola pra colocar em cima, né? Então, eu fiquei lá acompanhando eles, pedi uma ajuda pra galera da Frida Musical, não foram ajudar a gente porque eles tinham um compromisso deles. Eu saí de lá às seis da manhã e dos dois que foram, só chegou um às seis, dos dois nossos carregadores que foram lanchar, foram comer, não sei o que foram fazer, desde três horas da manhã, chegaram já de manhã e eu saí de lá às seis da manhã e chegou um que foram começar a botar a radiola pra cima e eu tinha que vir em casa descansar um pouco pra poder pegar a estrada mais tarde, que eu dirijo, né? E aí, disso, às seis da manhã a radiola de Marola já estava toda em cima do caminhão com quatro carregadores de caixa e aí, depois que eu saí, chegou o nosso quinto carregador de caixa lá, o nosso quinto colaborador pra carregar a radiola. Não conseguiram colocar a radiola completa no caminhão, a completa que eu digo, as duas colunas que a gente costuma viajar no nosso caminhão. Botaram um paredão de dezesseis e seis caixas de som, botaram uma coluna e um pedaço, não foi nem a metade da outra, um pedaço da segunda coluna, em cima do nosso caminhão, em cima do caminhão da Freedom, né? Sendo que a gente tinha esse compromisso lá, era uma festa de abertura do festival de verão, lá de Presidência Arnei, que é uma festa já de tradição, todos os anos fazem essa festa, a radiola tinha que começar a tocar três da tarde, né? E aí a radiola não chegou a tempo, porque a radiola já saiu dez horas da manhã que era pra pegar o ferro, a gente saiu dez horas da manhã do Marujo, não tinha como mais ir pro ferro pra pegar o ferro, porque o próximo ferro pra gente pegar era lá de uma hora da tarde, doze horas, uma hora da tarde. Aí a gente chega mais tarde ainda do lado de lá. Então o que a gente fez? Saímos de lá direto por cima, abastecendo o caminhão pra chegar lá a tempo. Aí vamos falar agora do óleo. Eu vi um vídeo aí, um vídeo, não um texto, digitaram lá e tal, aquela história toda que os carregadores, os montadores não são obrigados a abastecer, porque a radiola que é organizada, ela abastece no caminho, logo o gerador e tal, beleza. A gente sempre fez isso. Antes de sair pra viajar, a gente sempre abasteceu o nosso gerador. Inclusive a gente nunca teve esse problema de parar em festa alguma por conta de óleo. Entendeu? Porque a gente abastece o nosso caminhão, o caminhão da Freda, ele tem dois tanques. Um do lado pro gerador e outro do lado pro caminhão. A gente enche os dois tanques pra poder viajar. Entendeu? Nunca tivemos problema com óleo. Mas sempre que as radiolas, eu falo isso não só da Freda, mas as radiolas tocam pra prefeitura, a prefeitura fechar um determinado valor e dar a nota de combustível pra poder abastecer o gerador, abastecer o caminhão, entendeu? Então a gente já tinha ido pra lá, pra presença Arnei com esse compromisso. Se a gente tivesse carregado, se os nossos colaboradores tivessem carregado a radiola no horário das três da manhã, pra gente sair no horário certo, pra chegar em presença Arnei no horário certo, teríamos parado no posto em presença Arnei pra abastecer o gerador. E aí chegava lá no local da festa com o gerador já abastecido. Mas como não era dentro da cidade, sino um povoado de presença Arnei, a gente teve o trabalho de adiantar a radiola pra chegar na festa, que chegamos atrasadíssimos. Chegamos seis horas da tarde lá, que era pra começar às três da tarde. Chegamos às seis da tarde no local da festa. Por conta de quem? Por conta da nossa equipe. Entendeu? Da nossa equipe de colaboradores, que beberam muito no Marujo, a festa tava rolando e bebendo, a maior parte bebendo, se divertindo. E na hora de carregar, dois saíram, os outros tavam lá, alguns embriagados. Inclusive tem um vídeo por aí do nosso eletricista morto de bêbado, quebrando garrafas, fazendo isso e aquilo acontecendo. A gente já tirou também da equipe, porque a gente não admite esse tipo de coisa aqui. Entendeu? E aí, algumas pessoas me criticando por conta que eu falei aquilo, mas galera, só quem administra, só quem tá à frente de uma coisa, que quer organizar as coisas, sabe a pressão e a dificuldade que é pra manter uma equipe bem organizada com os seres humanos. Pra lidar com o ser humano, o ser humano não é todo mundo. Mas a gente procura fazer da melhor forma pra poder organizar. Conseguimos montar a radiola lá em Presente Sarney, pedi pro rapaz lá, o secretário de cultura, organizar o óleo pra trazer pra lá, né? O nosso gerador ainda tinha um restante de óleo na festa de sábado. Começamos a festa. E aí, ele foi buscar o óleo, né? E eu tava tocando. O Edem Brautinho tinha ido tomar banho. Rubinho tava terminando de ligar a radiola, organizar lá a parte de ligação da radiola, né? Com o Nego Frido. E aí, eu teria que pedir pra quem? Como eu pedi antes de tomar aquela atitude, eu pedi. Eu pedi. Pedi várias vezes. Por favor, vão lá. Dá uma força pro Adriano, que era um dos cinco carregadores. O único que levantou, né? Pra ir ajudar, porque os outros estavam todos ressacados, né? E não quiseram levantar pra ir ajudar. Não é obrigação deles. Não é, Silas. Não é obrigação deles. Porque a gente faz da melhor forma. Mas só que é o seguinte. Eu tenho que pedir o apoio de quem? Dos colaboradores da radiola e não do regueiro, não do secretário de cultura, não da prefeita. Eu tenho que pedir a equipe da radiola. Eu não tenho que pedir pro regueiro que tá lá embaixo. Entendeu? Tá curtindo a festa. Então, eu fui. Tentei acordar eles lá. Tentei levantar eles pra fazer... Pra ajudar. Não quiseram ir. Inclusive, quem ajudou o Adriano foi o Adriano, que é o colaborador nosso. Inclusive, quem ajudou ele a botar o óleo foi o irmão do Adriano HD, que é um youtuber. Inclusive, foi ele que filmou essa parte lá e colocou no canal dele. Entendeu? Ele que ajudou porque os outros não quiseram descer. Não desceram por causa de quê? Eles já fizeram isso na nossa... Na Frida. Já fizeram isso na radiola. Já fizeram várias vezes. Não só na Frida, como outras radiolas. Também acontece isso. De abastecer. E quem ajuda o colaborador. Antigamente, lá atrás... Lá atrás do movimento reggae. Quem conhece o reggae há mais tempo. Da velharia. Sabe que antigamente os montadores de caixa passavam a noite todinha abastecendo um tonel d'água pra poder o motor, o gerador lá funcionar. Entendeu? Passavam a noite todinha enchendo. Pra poder botar pro bicho funcionar lá o radiador pro motor funcionar. Carregava o motorzinho na costa pra botar em cima de dois tocos de bananeira pra poder tocar a festa. Entendeu? E hoje, se eu pedir pra isso em microfone... Claro que foi um erro meu ter falado aquilo. Peço novamente desculpa ter falado aquilo no microfone. Que ia descontar o dinheiro deles. Mas é porque já tava demais. E por eles... Por eles a gente chegou atrasado. E se fosse... Se por eles novamente a radiola ia parar por falta de óleo no gerador. Ia parar a radiola. Ia ficar feio no outro dia. Todo mundo ia comentar geral. Ah, o frio não parou por causa de óleo. E eu que continuar criticando. Porque pra criticar tem muitos. Agora pra ajudar. Pra incentivar. Pra falar bem. São pouquíssimos. Entendeu? Então... Eu pedi pra eles. Não foi. Aí eu me estressei. Qualquer pessoa se estresse. Qualquer pessoa tem alguma atitude errada uma vez na vida. Entendeu? Então eu tive aquela atitude. Aquele momento. Por conta deles. Que eu preciso deles. Pra poder funcionar assim como eles precisam da gente. E a gente precisa da Freedom FM. Porque se a radiola parasse lá naquela festa. O contratante poderia muito bem descontar o valor do contrato da radiola. Tirava uma parte do contrato. Ele não ia descontar do valor do carregador. Do DJ. Do motorista. Ele ia descontar da radiola. E a radiola era uma ferramenta de trabalho. Não só minha. Mas com o deles também. Porque de lá eles pagam a conta deles. Eles se mantêm. Muitos vão pra curtir. Pra beber. Pra se divertir. Entendeu? Tá complicado. Tá. Mas a gente consegue organizar. Então eu preciso deles. Não posso pedir ajuda pra quem tá lá de fora. Eu tenho que pedir ajuda pra eles. E como eu tava lá. Se eu tivesse desocupado. Talvez até eu mesmo iria lá e pegava. Mas eu tava tocando. Eu comecei a festa. Tava tudo atrasado. Tudo atrasado. A festa começou 8 horas da noite. É demorar que foi tomar banho. Que ele ficou com a gente. Chegando o cabo. Organizando as coisas. A gente montando a radiola. Teve uma hora que eu subi pra cima do caminhão. Pra poder iluminar com o meu celular lá. Pra os meninos tirarem a caixa de som. Porque tava tudo escuro dentro do caminhão. Entendeu? Pra gente poder organizar. Tudo melado. Chuva demais. Aquela história toda. Então. Você aí. Que vai pras redes sociais. Criticar. Pô. Procure primeiro saber. Como foi que aconteceu. Por que aconteceu. Né? Porque não é fácil. Criticar é fácil. Agora tá na pele de quem tá ali. Tomando de conta. De quem tá trabalhando. De quem tá organizando. Não é fácil. Entendeu? E eu não sou essa pessoa. Que você aí. E algumas pessoas estão dizendo. Que eu sou desumilde. Que eu não tenho humildade. E que eu sou um lixo. Humano. Eu sou uma pessoa. Muito pelo contrário. Quem me conhece. Eu não sou de muitas amizades. Porque. A maior parte dessas amizades. Do movimento reggae. É amizades falsas. Isso aí. Tá nítido. Comprovado na cara. Pra todo mundo ver. Que a maior parte. Dessas amizades do reggae. É falsa. E eu não tenho muitas amizades. No reggae. Não tenho mesmo. Tenho pouquíssimas amizades. No movimento reggae. Não sou orgulhoso. Como algumas pessoas falam. E nem sou desumilde. Eu sou humilde. Com quem fala comigo. Se falar comigo. Eu falo com a pessoa. Se não falar. Eu não vou falar. Isso aí. Eu acho que todo mundo é assim. A maior parte das pessoas. São assim. Se falar. Fala. Se não falar. Não tenho problema com ninguém. Não sou desumilde. Muito menos sou um lixo humano. Sou um ser humano. Trabalhador. Que. Aonde eu trabalho. Todos os meus passeios de trabalho. Gostam de mim. Entendeu? Todos. Todos os meus passeios de trabalho. Gostam de mim. Então. O ocorrido foi esse. Mil desculpas. Pra quem se ofendeu. Tá? É. Como eu volto a dizer. Foi uma fala na hora errada. No dia errado. Tudo errado. Não deveria ter falado aquilo ali. Mas. Pelo ocorrido. Desde o começo da choperia maruja. Até a festa. O atraso. Com tudo que aconteceu. Eu tive. Que falar aquilo ali. Pelo estresse. O estresse que tava demais. Entendeu? Então me perdoem. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.